Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Receber os amigos e familiares em casa é sempre bom, não é verdade? Hoje a gente veio visitar uma pessoa super especial, que está com um projeto muito bacana para você, que também gosta de receber visitas. Ficou curioso para saber quem é? Então vem comigo que eu te mostro! Então, gente, hoje eu vim na casa da Carla Passos, que está com uma novidade super bacana. Carla, eu não vou falar novidade, eu queria que você desse em primeira mão aqui na Rede Super, qual é esse presente para o pessoal de casa? Bom, o presente é o Dádiva. O Dádiva é um serviço de consultoria para as mulheres que querem aprender a montar mesas bonitas nas suas casas, que gostam de receber visita, que gostam de receber os amigos em casa, e às vezes fica totalmente perdido. Ah, não sei montar um cardápio, não sei o que servir, não sei como montar uma mesa, não sei nem como que eu vou fazer para receber esses amigos. Pois o Dádiva tem sido criado com muito carinho para você mulher que gosta de receber os amigos em casa e com charme e elegância. E o maior segredo é a criatividade. Carla, você estava em um outro momento da sua vida, né? Estava envolvida com a balaia de pano, estava fazendo super sucesso e tal. Como que foi esse momento que Deus te deu esse direcionamento para criar o Dádiva? Pois é, eu continuo, não estou fora da balaia de pano, continuo aí junto com o Alex na balaia de pano, que graças a Deus também é outra pedra que o Senhor nos deu. E o Dádiva, ele começou porque eu sempre gostei, como eu estava falando, né? Ir para a cozinha, fazer as comidinhas, preparar a noite em casa, até com o meu próprio marido, começou muito assim. Ao invés da gente sair, como eu sempre soube fazer muita coisa, a gente falava, vamos sair não, vamos fazer o nosso cantinho aqui, eu gosto de comprar sempre minhas coisas, então eu sempre organizando as coisas em casa. Fica mais reservado também, né? É, é, e fica muito mais agradável às vezes do que sair, não que seja ruim sair. Mas é tão bom você saber criar um momento a dois com criatividade, você saber montar uma mesa bonita, fazer um jantar a dois, a luz de velas. E o Alex gosta muito de fotos, eu também, a gente começou a fotografar e postar. Com isso, várias amigas começaram a me ligar. Carla, o que eu faço? Hoje é meu aniversário de casamento, que cardápio que eu monto? Como é que eu decoro a mesa? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E eu comecei a dar essas dicas para essas amigas minhas. E aí eu fui falar com o Alex, Alex, quem sabe uma amiga falou, Carla, por que você não faz um trabalho desenvolvendo isso para as mulheres que gostariam? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E realmente fui pensando, fui colocando diante de Deus, eu quis saber o que Deus pensava sobre isso. E aí eu tive a certeza, o meu coração se alegrou muito, eu falei, não, Deus, eu quero começar a fazer isso. Mas como é que isso vai chamar? Porque até então eu não sabia direito. É um serviço de consultoria, hoje eu sei que é uma consultoria e uma prestação de serviço, que é igual eu te falei, né, a mulher que não quer fazer, dádiva vai e eu vou na casa dela e monto para ela e alugo. O que ela necessitar não tem problema. E eu falei, Alex, como é que vai chamar? Ele me deu várias ideias, mas ele é um homem muito criativo, mas não foi suficiente. Não foi nem um pouco suficiente. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, tanta gente está me dando opções de vários nomes, mas se isso é uma coisa que o Senhor está me dando, eu queria que o nome também fosse um presente do Senhor. Eu queria que o Senhor me desse esse nome. E eu fui levantar um dia cedo e fui fazer um devocional e comecei a ler um livro e na hora que eu estou lendo uma parte falando, dádiva de Deus. Deus falou comigo assim, é esse, dádiva, é esse o nome, dádiva. Que negócio me deu uma coisa no meu coração, eu falei, é o nome, dádiva de Deus. Mas aí fui pesquisar o que significa dádiva e dádiva é nada mais, nada menos do que presente de Deus. Dádiva tem tudo a ver com mulher, porque mulher não gosta de, não faz várias coisas, então dádiva também acaba sendo essa saladinha mista aí de coisas femininas. Ai, que bacana, por falar em mulher, por falar em feminismo e tal, a gente está perto do dia 8 de março, que é o dia da mulher. É verdade. Você acha, Carla, que as mulheres hoje, elas estão preocupadas com esse retorno pra casa? Porque até um tempo atrás, a preocupação das mulheres era de sair de casa, era conseguir o seu espaço, a sua independência, na questão profissional, claro. E aí, recentemente, eu li uma pesquisa aqui nos Estados Unidos falando isso, desse retorno da mulher, que mulheres com terceiro grau, né, passaram pela faculdade, fizeram pós-graduação e elas estavam optando por voltar pra casa pra cuidar da família, pra cuidar do esposo. Você tem percebido esse retorno? Ah, eu tenho sim, eu tenho percebido. Eu acho que acaba, não tem como a mulher fugir disso, porque isso tá dentro de toda mulher. Isso é uma coisa que Deus já colocou pra mulher. Não é que a mulher tem que ficar só dentro de casa, que a mulher tem só que cuidar da casa. Eu acho ótimo, isso é um trabalho, o dádiva é um trabalho. Com certeza. Então, assim, eu acho que o difícil e o que a mulher precisa aprender, Vanessa, é conciliar, é saber, é ter sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sabe, edifica a sua casa. Então, a mulher com sabedoria, ela pode administrar, ela pode trabalhar, ela pode fazer uma mesa bonita, ela pode reunir seus filhos, seus maridos, seu marido, seus maridos não. Não, pelo amor de Deus, um só. Seu marido, hein, gente? O seu marido, seus filhos, sabe? E fazer com eles. É um momento de confraternização. Exatamente. Criar momentos de comunhão com uma mesa de café da manhã, na hora do almoço. O dádiva aqui é isso, que você invista no seu lar, invista na sua família, né? E cultive coisas boas de Deus. O bom é que eu acabei tendo uma consultoria aqui, né? Ainda não sou casada, mas quando eu me casar, meu marido já vai ter surpresinhas gastronômicas. Com certeza, com certeza. Agora, gente, dá licença, porque a Carla colocou essa mesa maravilhosa e a gente vai tomar café, né? Ah, nós vamos. Sentada à mesa, é impossível não reparar a delicadeza e harmonia com que ela foi montada. E detalhe, todos os quitutes foram preparados pela própria Carla, que mostrou que esse é mais um serviço disponibilizado pelo dádiva. Tem aquelas mulheres também que falam assim, não, eu realmente não quero aprender, não quero fazer, mas quero ter alguém que faça pra mim. Essa também, o dádiva também tá aqui pra isso, pra poder te ajudar nisso, né? É claro que nossa consultora aproveitou o momento para dar algumas dicas simples, mas que fazem toda a diferença na hora de receber alguma visita. E uma coisa que dá muito charme também na hora de servir, é você usar a criatividade com as garrafas. Em vez de consumir alguma coisa, achou alguma garrafa diferente, não joga fora. Até os vidros, às vezes um vidro de maionese ou sei lá, um vidro de qualquer condimento que você utilizou, eu guardo tudo, tiro os rótulos e guardo, porque eles viram pequenos arranjos, né? Você coloca as flores, dá um toque muito elegante e traz vida, né? Traz uma coisa assim gostosa, uma coisa agradável. E depois desse café maravilhoso que a Carla nos ofereceu, a gente tem que terminar a matéria, né? Carla, muito obrigada pela receptividade. Ah, foi um prazer. Tudo muito lindo, viu? Foi um prazer. E antes da gente terminar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, né? Pra quem se interessar pela consultoria dádiva, saber onde procurar. Claro, claro. Visite a minha fanpage, dádiva. Eu também tenho o Facebook, que é Carla Passos. E tem o Instagram também, que eu posto aí várias fotos, você vai poder me seguir, acompanhar tudo que eu coloco sobre o dádiva e outras coisas mais. O meu Instagram é carlarvpassos. E tem meu telefone também, que é 94 20 14 00. Se você precisar, estou aqui esperando por você. Ah, Carla, muito obrigada. Obrigada a você. E que Deus continue abençoando o dádiva e que 2015 seja um ano de muito sucesso para você. Amém, com certeza. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.